Em 1991, eu estava em Israel, eu estava estudando Torá numa Yeshiva e de repente ia estourar a Guerra do Golfo. Saddam Hussein, ele resolveu que ele ia julgar armas químicas e biológicas sobre Israel. O Rebbe de Lubavitch, ele se levantou e ele falou que aqui em Israel é o lugar mais seguro que tem no planeta. O Rebbe, ele conclamou o povo a viajar para Israel, fortalecer a fé dos nossos irmãos judeus que moravam lá, para que ninguém deixasse Israel, muito pelo contrário, para que outros judeus viajassem para lá no meio da guerra. Caíram 49 mísseis escúdios em Israel durante a guerra, mas ninguém morreu. O que o Rebbe falou estava correto, em 1991 ele falou que a próxima profecia é que Mashiach bem breve vai chegar. Deu nas nossas mãos uma profecia que Mashiach em breve chegará e se Deus quiser ele vai chegar em breve em nossos dias. Amém. Amém.